Começa agora o resumo de notícias do Portal Mii, 18 de novembro de 2019. Mais um brasileiro detido o processo Japão. O homem está detido por permanência ilegal no presídio da imigração em Tóquio, onde teria sofrido violência sem necessidade. Festival de beleza, música e comida para trabalhadores estrangeiros em Osaka. Será realizado um grande festival, onde se espera um público de 3 mil pessoas. Participações brasileiras no Gourmet e Música, com DJ Deniz. Primeiro centro de esporte da região Tibu em Nagoya. Se você gosta de esportes eletrônicos, agora tem um local próprio para competir. Inaugurado no centro de Nagoya. Idosa mata sogros e marido, cansada de cuidar deles. Ela é empresária e mantinha casa. Além disso, cuidava dos 3 doentes. Um parente encontrou as pessoas mortas. Brasileira esfaqueia marido. O caso de briga de casal, aconteceu antes do amanhecer de segunda-feira, em Haiti, por causa da suposta traição dela. A brasileira poderá ser presa. Veneza fecha a praça principal, na terceira inundação em uma semana. Os hotéis reportaram cancelamentos de reservas, algumas até para dezembro, após a disseminação de imagens de Veneza debaixo d'água. A agência de meteorologia eleva nível de alerta, para vulcão entre Kado Shimimi e Asaki. O monte Shinmoi, é um dos vulcões ativos do Japão, que são constantemente monitorados. Bebê morre atropelado pelo trator do avô. A mãe encontrou seu filho caído, e chamou pela ambulância. A criança morreu duas horas depois. O japonês é procurado, suspeito de matar namorada. O japonês de 25 anos, está na lista dos procurados do país. Ele é suspeito do assassinato de uma trabalhadora de 20 anos. Missão fará recall de 450 mil veículos. Os veículos sujeitos ao RICOM estão nos Estados Unidos e Canadá. O Japão não será afetado. A famosa atriz japonesa é presa, após a polícia encontrar drogas em sua casa. Erika Sawadiri foi presa, após a polícia ter encontrado o MDMA, escondido no seu porta a joias. Local turístico popular em Hakoneia é reaberto para os visitantes. Hakoneia atraiu 21,26 milhões de visitantes em 2018, incluindo 596 mil estrangeiros. Saiba quais são os locais mais visitados pelos turistas em Shiga. Se você pensa que é o Biwaku, engana-se. Há vários outros pontos interessantes, por isso veja quais são. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.